20 horas e 8 minutos... Olha aí está... Puxa... Isto é sessão de Chico Viegas... Especialmente para a Discoteca Neles... A Discoteca do Su-Su-Su... Que conhece a dimensão do agradável... Discoteca Neles... As embora... Sim senhora... Esta é a dança do Su-Su-Su... Do Su-Su-Su... Do Su-Su-Su-Su-Sucesso... Puxa... É a discoteca Neles... A discoteca que conhece a dimensão... Sim... Muito agradável... Isto é só discoteca Neles... A discoteca do Su-Su-Su-Su... Sim... Tarrachinha... 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 É bonito. Ai, ué, tatói. Isto é só discoteca nelas. A discoteca que conhece a dimensão. Sim, tu é agradável. É comigo. Quem não dançar, bate o pé no chão. Quem não dançar. Agora vamos ver quem é que é do Sul-Sul-Sul. Do Sul-Sul-Sul. O Paulo Bondi. Do Sul-Sul-Sul. O Zepinha. Do Sul-Sul-Sul. Olavo da Boa. Do Sul-Sul-Sul. O Chico Viegas. Do Sul-Sul-Sul. A lista é grande. Ou o Nuno Mix. Do Sul-Sul-Sul. A Milena. Do Sul-Sul-Sul. O Milai. Do Sul-Sul-Sul. Todo mundo é do Sul-Sul-Sul. Cláudio Mangueira. Do Sul-Sul-Sul. Da Tarrachinha. O Homem do Tarracho. Puxa. Puxa. Há-se embora, né? Isto é discoteca nelas. A discoteca que conhece a dimensão do agradável. Puxa, puxa. Da Tarrachinha. Da Tarrachinha. Da Tarrachinha. Da Tarrachinha. Da Tarrachinha. Da Tarrachinha. Na Dama do Outro. Boleia. Na Dama do Outro, sim. Boleia. Puxa. Puxa. Puxa, puxa, puxa. É bonito. É muito bonito. É muito bonito. Pois é, na dama do outro. Na dama do outro, tudo é bonito. É bonito. Pois é, até eu, né? Sim, sim. Na dama do outro. Estão o som do Chico Viegas, para discoteca nelas exclusivo. Do Sul, Sul, Sul. Do Sul, Sul, Sul. Do Sul, Sul, Sul. Está a fazer muito sucesso. Sucesso. Em Londres. Em Londres. O Milais só chora. Chora. Chora, chora. Não vale a pena. No dama da outra. Boleia. Boleia. No garino da play. Boleia. Boleia.